Mas te daram um alberto de mim. E eu me recuso a deixar esses velhos do caralho me botarem de lado de novo como se não fosse nada. Então agora eu vou tomar deles. Eu vou fazer eles se ajoelharem. Vai ser divertido. O que você me diz, ósseo? Tá dentro? Vamos dançar. Pinguim Episódio 2 Infiltrado Como se faz um vilão? O segundo episódio da série Pinguim, da Max, já estreou e não decepcionou. Na nossa visão, ele é tão bom quanto o primeiro. Seguimos com a trama de Oz para destruir os falcones e tomar o seu lugar de direito na máfia de Gotham City. Além de vermos os planos do Pinguim em ação, também vemos a ascensão de um outro vilão, Sofia Falcone. Depois da vieta, nós vamos comentar sobre o segundo episódio de Pinguim. Porque está no ar... Heróis e Mais. Está no ar... Heróis e Mais. Olá, queridos heróis. Sejam muitos bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Da cultura pop para você. Provolone, porpetone. Pinguim está sendo uma das coisas mais legais que nós estamos assistindo esse ano. Realmente, eu não esperava nada dessa série e ela está entregando episódios muito interessantes. O segundo episódio é tão bom quanto o primeiro e nós esperamos que a série inteira seja interessante. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Nós queremos saber a sua opinião sobre essa série. E outra coisa, você não precisa recorrer a crimes para você aumentar a sua renda, viu? Tem maneiras de você trabalhar de forma honesta e segura aqui na internet, por exemplo. Vai aqui no comentário fixado e fala com o Tô Dimas. Ele vai te ensinar várias formas de você ganhar dinheiro na internet sem precisar aparecer, sem precisar fazer conteúdo. formas que ele aprendeu a duras penas e ele foi de zero a um milhão em menos de um ano. Presta atenção, o cara sabe do que ele está falando. Vai lá, fala com o Tô Dimas, é o WhatsApp dele. Não precisa recorrer à máfia para você ganhar dinheiro, cara. Não precisa. Não precisa, o final do ano está aí, Natal está chegando, né Elvis Ventura? O pessoal está querendo dinheiro, então Dimas está esperando você para te ensinar a ganhar esse dinheiro extra aí, tá? Elvis Ventura, o grande problema de fazer filmes ou séries sobre vilões é encontrar para ele, para o vilão, grandes antagonistas. Vilões piores do que ele, pois de fato todos nós somos heróis de nossas histórias. E os vilões, em tese, são os heróis de suas histórias, pegando aqui o termo apenas como função narrativa. Tony, esse era o meu medo com essa série. Era essa série não ser interessante. E eles acabaram entrando na mesma lorota que foi Joker, por exemplo. Transformar o personagem numa vítima da sociedade, blá 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 e blá blá blá. Mas não é isso. Não, não é. Porque no primeiro episódio, nós já entendemos perfeitamente a justificativa do Pinguim. Suas ambições e o mundo que está ao seu redor. A família Falcone, a família Maroni, sua própria família, na pessoa de sua mãe, que ele inteligentemente esconde a mãe dele de todos, menos do seu contratado, o neguinho lá, o Vic. Então, meus queridos heróis, seria muito chato se os antagonistas da história do Pinguim, a qual ele é o herói, o protagonista, fossem chatos, desinteressantes e não passassem uma ideia real de perigo. Poxa, Tony, o Pinguim é mau. É um assassino frio e cruel. Os seus vilões têm que ser pior do que ele, cara, como você falou. Exatamente. E aqui nesse episódio, nós vemos mais da família Falcone. A cúpula que ficou no poder depois de que o Carmine Falcone morreu lá no filme do Batman. A Sofia Falcone, a caçula, ela é temida pela parte mais normal da família. E subestimada pela cúpula, dominada agora pelo tio Luca. E se tem honrado, a gente acha. Mas quando e como isso não depende de você. O quando e o como são com você, porque você é o chefe. Eu vou deixar essa passar porque você está de luto. Todos nós estamos. O enterro do seu irmão é amanhã. Se concentra em deixar que eles descansem. Eu cuido dos negócios da família. É o grande vilão desse episódio. É o cara que... Talvez seja o grande vilão da Sofia. É, da série, da Sofia. Da Sofia e a Sofia é o vilão do pinguim. Exato. É o que a gente está pensando, né? Cobra engolindo cobra. É. Nós vamos matar todo mundo, desgramadio. Entendeu? Desgramadone. Desgramadone. Vou enfiar uma faca no teu buchão, né? É isso. É isso. Cobra engolindo cobra. Isso é legal. Isso é muito legal. E outra, haveram semelhança aqui em alto nível. Vocês vão ver daqui a pouco o que o pinguim é capaz de fazer. O episódio, então, começa com a Sofia. A gente vê que ela era realmente apegada ao irmão. Pois Alberto nunca tinha abandonado Sofia, como os outros da família fizeram. E até mesmo seu próprio pai. Sofia é atormentada pelos sentimentos de perda e por uma sensação interior que, com certeza, a diferencia dos demais criminosos da família. É o seguinte, todo mundo adorou que o Alberto morreu. Todo mundo. Exceto a Sofia. É isso aí. Só ela sentia alguma coisa pelo garoto. Pelo moleque lá que morreu, né? Ele é mais velho que ela. Garoto não, né? Já é um adulto. Mas ele tem uma cara de novinho, né? É um idiota, tô muito idiota. Mas é um imbecil. É um imbecil, né? O Carmine deveria ter, né? O Falcone que morreu lá no filme do Batman, deveria ter a vergonha do filho que tem, né? Moleque, o moleque. Então, só quem gostava dele era a Sofia. Então, ela sente hoje que, realmente, os caras não estão nem aí pra morte dele. É, não estão nem aí porque o Alberto morrendo, o Luca, o tio deles, irmão do Carmine, se torna o chefão. E ele trata de se mostrar, realmente, um patriarca. Colocando a nossa querida Sofia no lugar dela. É, é porque a máfia tem isso. Não fique pensando que a máfia é igual aquela série do pinguim, que tem a pinguina. Não é, viu? Esqueça isso aí. Pode até a Sofia dar a volta por cima aqui. Mas tem que ser muito, mas muito bem feito. E vai contar, talvez, com a ajuda do pinguim. Fica aí, fica aí. Todo episódio aqui, meus queridos heróis, é muito bem entrelaçado. Entre os planos do pinguim com seus novos aliados, Marones. E a busca de Sofia pelo infiltrado, depois que o plano do pinguim de roubar os falcones, não dá certo. Meus queridos heróis, vamos aqui mostrar uma boa escrita. Um exemplo de boa escrita e simples. Quer saber por que a gente critica tanto a Nerd de Poder, Agatha, Chiruque. Assiste essa série. O pinguim tem um plano. E o plano dele não dá certo. Gerando várias coisas interessantes para o decorrer do episódio. No começo do episódio, o plano dele de roubar os falcones, junto com os Marones, não funciona. Isso gera uma situação que coloca o pinguim na berlinda. Se ele não resolver, ele vai ser revelado e morto. Porque é como o Tony falou, esse aqui é cobra engolindo cobra. Sim, porque no episódio anterior, o pinguim, você acha que só porque ele fez tudo aquilo do episódio anterior e colocou a culpa nos Marones, ele ia ficar de boa com os Marones? Não. Nada, o episódio começa logo ele sendo chamado na xinxa, pelo sal, o chefão dos Marones. E tem lá uma mulher, né? É, a mulher dele, né? Mulher de bandido. É. E eles dizem o seguinte para ele, meu amigo. Olha, você pensa que colocando a culpa em nós, esse seu planozinho ia ficar tudo de boa? Não é assim, não. Não é assim. Você tem que provar. Você tem que provar que você está do nosso lado. E aí vem o plano do pinguim de roubar os Marones, mas não dá certo. Boa escrita, simples, fácil de fazer, que vai gerar problemas. Não essas coisas mal escritas, cheio de Deus Ex Machina, que a gente está vendo recentemente nessas séries aí que eu já citei. Mas além disso, o pinguim tem um plano para derrubar um membro da cúpula. Assim, o colocando ainda mais próximo de ascender na família Falcone. É o seguinte, meus queridos heróis, onde se ganha o pão, não se come a carne. E o pinguim, lá no primeiro episódio, já vê umas fotos, vocês lembram? Nesse episódio, ele pensa num plano, porque o Johnny Vick está pegando a mulher do Luca. Ei, 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 ei! Cacete, me escuta! No meu bolso, na merda do meu bolso. No bolso do paletor! Vamos ver o que ele tem aí. O Johnny Vick está comendo a mulher do Luca Falcone. Ele faz isso há anos. Isso aí é a prova. E é só a cereja do bolo. Tem vários tipos de sujeira. Um montão. A gente pode espremer um de cada vez. E aí, meu amigo, o pinguim já tem tudo planejado, né? Já tem tudo planejado, exatamente. Ele não gosta do Johnny Vick e ele vai fazer o Johnny Vick morrer. Meus queridos heróis, como o Tony falou, onde se ganha o pão, não se come a carne. Para com isso. Isso é um plot batido, a gente sabe. Mas é por isso mesmo que é muito bom dar um tempero para a situação. Pois, por conta do erro no roubo lá da carga dos Falcones, um capanga dos Maroni foi capturado. E a esposa do chefão Maroni ia matar o pinguim. Mas nesse momento, ele saca a carta da manga. Isso. Ele ganhou uma chance. As fotos, exatamente. Ele ganhou essa chance. Olha aí, cara, como tudo é bem redondinho, velho. Não me mate, não. Eu tenho essa cartada aqui. Isso é uma maneira dele mostrar que ele está com os Maroni e tem essa carta. Porque, cara, a mulher ia matar ele. Ou seja... Ia matar ele. Ou seja, o pinguim, ele poderia muito bem fugir, sumir dali. Mas ele quer ser criminoso. Ele quer ser o chefe. Não, ele é um criminoso. Ele quer ser o chefe. Tony, não é dinheiro. Não. Esses caras são milionários. É poder. É poder. Dinheiro eles têm. Ele poderia fugir aí com o dinheiro, inclusive, que ele tinha lá. Exatamente. Ele é cheio de dinheiro. Mas ele quer poder. Esse é o pinguim que a gente conhece, gente. Esses são os vilões que a gente quer ver. Isso não quer dizer que eles são rasos, não, meus queridos. É o contrário. Voltando aqui para a Sofia, ela é o centro narrativo do episódio. Ela é o alvo do pinguim. Ele precisa que a Sofia confie nele. Mas ela não é fácil de convencer. Você acha que sabe o que é melhor para mim? Que sabe do que eu preciso? O que te torna diferente dos pamonhas dali? Não é isso que eu estou dizendo, Sofia. É muito, muito conveniente. Que de repente você esteja do meu lado. Você vai olhar isso. Né? Você está exprimindo um pouco de dignidade que ainda sobrou. E espera que eu vá te salvar. Não vai rolar. Eu não te adevo porra nenhuma. E nós temos certeza, e o pinguim tem certeza, que ela mataria ele, se por acaso desconfiasse que ele fosse o infiltrado. Por isso mesmo, desde o episódio passado, o pinguim tenta convencer a Sofia de que o irmão Alberto confiava nele e que ela precisa confiar nele porque o irmão confiava. Quando a Sofia souber que o pinguim matou o irmão, eu quero é ver isso aí. Por isso que eu acho que talvez na primeira parte da série seja Sofia pinguim contra o Luca Falcone e o pinguim tentando colocar os Maroni no meio. E depois, Sofia sendo a líder dos Falcone, junto com os Maroni tentando detonar o pinguim e o pinguim vai detonar todo mundo. Então, talvez, se tiver uma segunda temporada, isso aconteça só na segunda temporada. Vamos ver. Meus queridos nerdolas, vamos aqui finalizar este episódio com esse desfecho, porque nós já entendemos a pegada da série. Ela fala de máfia, sobre famílias dinásticas que são criminosas, mas mantém um afeto entre si em um paradoxo complexo que intriga todos nós que crescemos com obras nesta linha. O poderoso chefão, Sopranos e, claro, Batman. Gothra é uma representação perfeita de uma cidade que abrigaria perfeitamente os Corleones ou os Sopranos. E, no fim, mais uma jogada do pinguim mostrando por que ele se tornou esse grande criminoso, esse grande mafioso, né? Vilão, enganando não apenas os Falcones, como também os Marones, cara. E essa jogadinha, essa parada de gato e rato, isso deixa muito bom. É um suspense, né? É, mesmo que... Será que vai dar certo? Isso, mesmo que não tenha efeitos especiais gigantescos, um super-herói... E nem muita ação, e nem muita ação. Nem muita ação, um super-herói pra lá e pra cá matando... E cadê o Batman? Hum? Cadê o Batman? Opa! Calma! Calma aí que... Pô, o Tony tava certo. Pode ser que a gente veja o Batman nessa série. Vamos ver. É, até porque não faz sentido todos esses crimes acontecendo e o Homem-Morcego não aparecer. Porque, por enquanto, os crimes estão ali entre eles, né, Tony? É. Mas quando desembocar mais lá fora... Esse é o cara todo! Pode vir! É! Exatamente, nós esperamos aí que tenha um crime de grande escala, que envolva a cidade inteira. Beleza? Então, acredito que vai acontecer. Talvez quando chegar a nova carga que o Alberto tava fazendo, de gota, uma gota nova e tal. Talvez quando chegar essa nova carga, o Batman esteja no meio ali. Gota, meus queridos heróis, aqui é como se fosse a metafentamina de gota. É uma droga que eles... É tipo um colírio que eles colocam no olho. É, muito louco isso aí. Gostei dessa ideia também. E o nosso querido pinguim, então, se vinga do seu torturador. Quem lembra do primeiro episódio? Mas, infelizmente, ele ainda não pegou o Johnny Vick, que era o seu alvo inicial. E o seu fiel escudeiro, Vick, foi responsável por ele precisar improvisar. Mas, no final, Sofia se aproxima dele e o vê agora como uma aliada. Já que seu braço direito foi dessa pra melhor. O pinguim, então, resolve improvisar. Porque, além de estrategista, o pinguim é um bom improvisador. Ele age por instinto. Exatamente. E o instinto dele, geralmente, tá correto. Ele foi lá e matou o próprio aliado dele, dos marones. Sem dó nem piedade. Sem dó nem... Ele até falou assim... Ó, cara, isso aí não vai dar, não. Mudança de planos. Você tá vendo como esse cara é mau? E ele ia matar o moleque de novo. Quando estavam enterrando os corpos lá. O moleque já escapou umas três vezes. Eu pensei que eu tinha visto uma coisa boa em você, eu me enganei. Cara, eu tô achando sensacional. Pô, a gente já falou aqui como o Colin Farrell tá muito bom, né? Mas essa dinâmica dos dois personagens tá muito bom. E o moleque, Tony, eu acho que ele tem algum mistério ali. Porque tem um momento que ele tá passando. Ele vem no post de algum recado. Será que alguém tá procurando ele? É, galera, se você sacou alguma coisa sobre isso daí, fala pra gente aí nos comentários. Quem é esse moleque? O que esse moleque tá escondendo, hein? Você que tá assistindo a série, escreve aí. Luca Falcone é um bom personagem e precisamos ver mais dele. Pois o que se desenha agora é a tomada do poder de Sofia e a queda do seu tio Lu. E claro, Pinguim sabe que dessa briga os dois lados ficarão fracos. E ele pode se beneficiar com isso. Sim, ele pode se beneficiar. A gente viu que desde o primeiro episódio ele tá tentando trazer a Sofia pro lado dele. E a Sofia não queria. Neste fim de episódio, ela então resolve sorrir pra ele. Agora você tem Sofia Falcone. É isso, não é? Mas ela, Tony, não é de confiança, não. É. Ela ia matar o próprio braço direito dela. É. Aí o tio dela foi lá e matou. Cara, sensacional. Pra mim, esse episódio é tão bom quanto o primeiro. Só que, por conta que geralmente episódios dois não são tão bons quanto os episódios um, eu vou dar uma nota maior pra esse episódio. Oito e meio, Tony. Nota boa mesmo, nota boa. Pra mim o episódio foi nove. Eu acho que foi legal. Eu só fiquei meio... Assim, não é perfeito, né, gente? Mas eu só fiquei meio assim em algumas cenas. Por exemplo, na cena da corrida do moleque. É, você não gostou muito. É, eu não gostei muito. O moleque mexendo ali no carro e os caras... Era pra ter levado um tiro, né? É, ter levado um tiro. Os caras também parece que fazem uma segurança meio meia boca ali nos carros dos chefes, pô. Logo da máfia. Da máfia. Então o moleque mexendo ali e depois... É, isso aí ficou meio raso mesmo. Ficou meio complicado isso aí. Então tirou o meu ponto. O episódio, de forma geral, é muito bom. Toda essa estratégia do Pinguim e todo esse improviso dele. O Pinguim tá perfeito na nossa opinião, meus queridos heróis. Não é uma adaptação fiel do Bob Kane, a gente já falou isso, né? Do Pinguim original. Mas é uma boa série, um bom entretenimento. Deixa o seu like, a sua nota aí, se você já assistiu. E não esquece de comentar. Comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aqui no comentário fixado, Tom Dimas esperando você, cara. Tá chegando Natal, pelo amor de Deus. Vai chegar Natal liso? Liso? Não é possível. Então vai aqui no comentário fixado, Tom Dimas esperando você. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. E se você for no próximo vídeo, não esquece você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. E está no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.